Eu não estou bem, minha saúde vai de mal a pior Meu coração tá triste que faz dó A saudade tá doendo demais no meu peito Eu não estou bem, esse tal de amor acabou comigo Levou-o embora até meu sorriso Minha boca seca só de lembrar do seu beijo Eita paixão, queria você aqui nos meus braços Pra te reconquistar não sei o que faço Eu vou cantar bem alto pra você ouvir Maria Eduarda, se você está me ouvindo volta aqui pra casa Ela está vazia sem suas guisadas Venha ocupar o seu lugar na minha vida Maria Eduarda, se você está me ouvindo não se faz de empolgada Prometo te fazer a mulher mais amada Quero outra vez te chamar de querida Eu não estou bem, esse tal de amor acabou comigo Levou-o embora até meu sorriso Minha boca seca só de lembrar do seu beijo Eita paixão, queria você aqui nos meus braços Pra te reconquistar não sei o que faço Eu vou cantar bem alto pra você ouvir Maria Eduarda, se você está me ouvindo volta aqui pra casa Ela está vazia sem suas guisadas Venha ocupar o seu lugar na minha vida Maria Eduarda, se você está me ouvindo não se faz de empolgada Prometo te fazer a mulher mais amada Quero outra vez te chamar de querida Maria Eduarda, se você está me ouvindo volta aqui pra casa Ela está vazia sem suas guisadas Venha ocupar o seu lugar na minha vida Maria Eduarda, se você está me ouvindo não se faz de empolgada Prometo te fazer a mulher mais amada Quero outra vez te chamar de querida Marta T croca Obrigado.